Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, assim como todos os seus familiares. Estão se cuidando direitinho? Estão lavando as mãos várias vezes ao dia, fazendo uso da máscara, evitando sair de casa. Lembre-se, hein? Se sair de casa, evite ao máximo aglomerações, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai continuar aqui com o nosso funcional Kids e hoje nós vamos fazer uma escada de agilidade. Ah, como assim? Eu criei uma, mas essa daqui precisa ter alguns materiais específicos. Então você não vai precisar disso. O que você vai fazer? Ou você vai usar, se a sua casa tiver pisos assim, com quadrados, você vai usar esses quadrados como referência. Se você não tiver, você pode fazer isso com barbante, com linha. Você põe uma linha, prende de um lado ao outro, pega um pedaço de papel, corte tiras, que nem essas daqui, ó. Essas não são de papel, são de EVA, mas daria na mesma, só no fim de papel porque ela rasga mais fácil. E aí você põe a atravessada. Então, a forma que você vai fazer esse instrumento vai ser a sua criatividade. Então, ah, posso usar linha, posso usar um lençol, enrolar um lençol. Só pode, você tem que pedir primeiro para a sua mãe. Se a sua mãe permitir que você enrole dois lençóis do lado, e aí coloque outros no meio, pode pegar uma meia e passar no meio. Só toma cuidado que você não vai poder pisar na meia, senão ela vai escorregar. Então, a meia não seria uma ideia muito boa, dependendo do seu piso. Mas dá para fazer. Se pisar aqui, por exemplo, aqui nenhuma meia, esse tecido, ele não escorrega. E eu não caí nenhuma vez aqui fazendo. Tá bom? Então, aí você vai criar a sua escada de agilidade. E em cima disso, nós vamos fazer vários exercícios. Certo? Então, estão preparados? Primeiro, vamos fazer um pequeno alongamento aqui. Então, eu vou tirar aqui a minha escada. Vou colocá-la lá para trás. Nós vamos juntar aqui, ó. Sola do pé com a sola do pé. Segurando os dois pés. E vamos balançar um pouquinho a perna. Não puxa o calcanhar muito perto do seu quadril assim, não. Não precisa. Senão, você vai acabar machucando a sua virilha. Tá bom? Então, aqui, ó. Só alongar. A gente vai trabalhar muito membros inferiores, né? Porque são saltos. São saltos e são deslocamentos laterais. Tá bom? De frente também. Então, por isso que a gente vai alongar aqui bastante, tá? Eu estou fazendo descalço para não correr o risco de escorregar. Ah, pode fazer de tênis, né? Ah, de meio escorrega. Dependendo do piso. Como eu falei para você anteriormente. Se for um piso muito liso, ele pode escorregar sim. Tá? Agora, descalço. Se você estiver fazendo, por exemplo, no quintal, tá? Ou na frente da sua casa e tiver cimento, vai acabar machucando o seu pé. Aí é melhor você fazer de tênis. Leva a perna lá na frente. Segura a ponta do pé. E estende. Ah, Cassio, eu não consigo segurar na ponta do pé. Segura no meio da canela aqui, no meio da perna, tá bom? Eu consigo segurar, então eu vou até o pé. Abaixa a cabeça lá. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Volta. Vamos fazer o outro lado. Expira. Mesma coisa. Se não alcançar o pé, não tem problema. Segura no meio da canela aqui, ó. Expira. 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 Ok. Aproveita que essa perna está estendida. Deixa ela lá. Leva a outra aqui, ó. Puxa por cima e puxa o joelho na direção do seu peito e cresce a coluna. Tenta olhar sempre para a frente. Ok? Faz a outra agora. Passa por cima. Puxa. Puxa. Ok. Deixa as pernas cruzadas. Estende o braço lá em cima. Tenta olhar. Tenta olhar sempre para a frente. Coloque as duas mãos sobre o joelho. Olhe para um lado. Volta. Olhe para o outro lado. Voltou. Olhe para o outro lado. Voltou. Olhe para o outro lado. Voltou. Olha lá atrás. Sem mexer a coluna. Ok. Para a frente. Agora olhe para o chão. Encosta o queixo no peito. Olha para a frente. Respira fundo. Solta o ar de novo. Respira fundo. Enche bem o peito. Estufa o peito lá na frente. E solta o ar. Ok. Vamos lá então. Começar a nossa atividade. Então vamos lá. Primeiro. Nós vamos passar. Normal. Como se fosse uma escada. Só pulando. Só que os dois pés. Em cada. Eu vou com o pé direito. Pé esquerdo. Pé direito. Pé esquerdo. Pé direito. Em cada divisória. Tá bom? Então vamos lá. Direito. Direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo. Dá a volta. E vai de novo. Vamos lá. Cinco vezes. Duas. Três. Quatro. Vamos lá. Esse cansa, hein? Cinco. Ok. Agora a gente vai fazer cinco também. Só que um pé em cada espaço. Tudo bem? Vamos lá? Foi. Uma. Duas. Três. Quatro. Vamos lá. Última. Cinco. Respira. Se precisar beber água, bebe. Se não, vamos lá comigo. Agora nós vamos pular os dois pés fora, os dois dentro. Os dois fora, os dois dentro. Até chegar lá. Também cinco vezes. Vai. Trabalho de resistência. Ficou amarelinha. Todo mundo aí já brinca de amarelinha, né? Uma volta. Vamos lá. Não para não. Duas. Três. Não pode parar. Vamos comigo. Quatro. Falta uma. Não para não. Vai sair suando. Cinco. Dá uma respirada. E já prepara para a próxima. Então vamos lá. Se precisar beber um pouquinho de água. Beba um pouquinho de água. Pronto? Eu já cansei, hein? Mas vamos lá. Agora nós vamos fazer isso de lado. Então eu vou, igual eu fiz a primeira vez. Os dois pés em cada espaço. Então eu vou direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Tudo bem? Deixa eu só dar uma respirada. Prepara. E vai, ó. Direito, esquerdo, direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. E vai. Uma volta. Cinco. Sempre cinco. Duas voltas. Três voltas. Três. Quatro voltas. Quatro voltas são cada uma. Cinco voltas. Respira. Deixa a sua alma aqui que sai do lugar. Agora nós vamos pular com os dois pés também de lado em todos os quadrados. Tá bom? Então prepara. Eu não sei quantos você fez na sua casa. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você pode usar o piso aí e fazer até com mais. Você não precisa ter exatamente isso daqui. Então vamos lá. Foi, ó. Pulou. Pulou só de lado. Uma volta. E vai. Vamos suar esse, hein? Pulou, 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 pulou. Duas voltas. Pulou, 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 pulou. Três. Na hora que cair, amortece. Faz um movimento de joelho, agachando, abaixando, para você não cair muito forte. Quatro voltas. Não precisa fazer um barulho na hora de pular. Tem que amortecer. Usa tornozelo e joelho. Cinco voltas. Agora a mesma coisa, só que do outro lado. Então eu vou virar para lá. Porque eu estava pulando pelo lado esquerdo, agora eu vou pelo lado direito. Foi. Opa, peraí. Eu baguncei aqui. Vai. Uma volta. Duas voltas. Três voltas. Uh, já cansei. Vamos tomar água. Quatro voltas. A última desse lado. Cinco voltas. Respira. Bebe um pouquinho de água. E a gente já continua. Vamos lá? Agora, muita coordenação motora, hein? Então, vem comigo. Vou fazer devagar aqui. Ó. Vou pôr direito, esquerdo. Direito fora. Tiro o pé esquerdo. O esquerdo nem vai encostar no chão. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Tiro direito. Direito não encosta no chão. Direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo no alto. Eu vou fazer um aqui um pouquinho mais rápido, ó. Ok? Então, vamos lá. Cinco voltas também. Prepara. Vai. Direito, esquerdo. Direito. Esquerdo, direito. Esquerdo. Direito, esquerdo. Direito. Esquerdo, direito. Esquerdo. E vai. Uma volta. Podemos acelerar? Vai. Vai. Duas voltas. Não consegui fazer rápido? Faz devagar no seu tempo aí. Isso é mais coordenação motora do que resistência. Duas voltas, né? Ou é a terceira já? Perdi a conta. Vamos lá. Faz conta que faz a terceira. Quarta, última. Respira. Agora é muito parecido. Só que a gente vai encostar o último pé no chão. Ele não vai ficar no alto já para a próxima. Vamos lá? Aqui, ó. Fazer devagar, ó. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Pisa. Antes ele não pisava. Ele ficava no alto, ó. Aí esquerdo, direito. Esquerdo, direito. Pisou. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Pisou. Tá, ó. Vai ser dessa forma. Agora eu encosto o pé no chão. Eu já não fico pronto já para ir para a próxima. Vamos lá? Prepara. Vou fazer a primeira devagar, ó. Descamos escada de agilidade, ó. Uma volta. Vou acelerar. Duas voltas. Duas voltas. Três voltas. Três voltas. Três voltas. Duas voltas. Três voltas. Três voltas. Três. 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 Descabando. vamos para o último, vem comigo, o último, simplesinho, pulando com os dois pés, indo de frente em todos os quadrados, então vamos lá, começou, pulou, 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 uma, voltou, vamos lá, vai terminar, pulou, pulou, vai, isso, vamos repetir isso que vocês já aprenderam, vamos lá, pulando, para não, três, quatro, último, cinco, e acabou, vamos dar uma relaxada, então vem aqui comigo fazer um relaxamento, vem, então vamos lá dar a nossa relaxada, então eu vou ficar aqui de lado, eu vou respirar fundo e vou abaixar até onde eu conseguir chegar, se eu consigo encostar no chão, ótimo, ok? O importante é não flexionar o joelho, inspira fundo e desce para relaxar e deixa os braços soltos e relaxa, deixa o braço solto, inspira fundo, tenta descer mais um pouquinho, e volta desenrolando, agora afasta um pouco a perna, inspira fundo, a mesma coisa, vamos descer e agora todo mundo consegue encostar no chão, inspira, desceu e fica, inspira, respira, respira, vai desenrolando, vai aproximando os pés, respira fundo, sobe o braço, estende e volta, e volta de novo, inspira e sobe, e relaxa, e nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, bebam bastante água e até a nossa próxima aula, aquele super beijo e tchau tchau!